Salve, rapaziada. Nossa, esse sol tá muito foda. Tá começando mais um vídeo no canal da House e hoje eu vou fazer uma brincadeira com o pessoal. E eles gostam porque tem cachaça, entendeu? Ó, o bagulho é o seguinte. A Mafê não pode brincar, então ela vai gravar pra mim. E eu acho que vocês já sabem. É, se eu pedir assim pra que largue o celular um pouquinho na hora de gravar e tal, isso que é da hora. Por quê? Mano, eu tô com o celular do nenê, ele postou uns status, agora a menina respondeu bem assim. Sonho de consumo. Por quê? Os caras tiram o bagulho do osso pra gravar o vídeo e os caras não tiram. Mano, vai tirar esse negócio do rosto. Deixa essa gravação de tela aí que eu vou denunciar. Tá, olha só, a brincadeira é aquela whisper, eu não sei como é que se pronuncia, mas é tipo assim, é tipo, o Enzo vai lá e vai fazer uma pergunta pra Duda, tipo assim, com quem daqui que você ficaria? Aí ela vai ter que ir abraçar essa pessoa, ninguém vai saber ainda a pergunta, só ela e o Enzo. Aí a pessoa, tipo, se alguém quiser saber qual que foi a pergunta, tem que tomar um shot. Entendeu? É isso aí, vambora. Vem gravar, Mafê. Porque a Mafê não vai ficar. Porque ela é de menor. E tem vinagre. Não tem vinagre, filho. Vai. Vai. Começa já você. Eu? Aham. Junta mais um pouco. É, junta mais aqui. Porque tá muito separado aí. Então nessa, rapaziada, eu tenho que ficar fora também, porque eu não posso beber. Pode sim. Pode sim. Posso não? Você não pode não? Pode sim. Tem vinagre não. Você só não vinagre, não faz mal. É. Tem vinagre. Você só vai logo o que, mano? Não quer vinagre. Mas melhorzinho do que a de Leibon. Não, mas eu não sei. Eu não sei. Tem que ser um vinagre, você já não sabe. Vai. Eu quero isso. Vai. Eu vou dar um shot. Você tem que falar pra pessoa. Agora eu não sei o que é isso. É um abraço. Você tem que dar um abraço na pessoa. Não, não é tudo isso não. Vai. Você que botou? Você que botou, você vira agora. Ele virou? O que era? 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 Você tinha que abraçar ela. Eu abracei ela. Eu abracei ela. Eu abracei ela. Você tinha que abraçar ela. Eu abracei ela. Agora você tem que falar a honra de alguém. Eu abracei ela. Ah, eu acho que ficou uma roda pesquisadinha, é só falar. Só apontar, só apontar, senta aí. Porque senão até levantar. Ah, Ana, vai ter graça de beber. Pelo amor de Deus, é isso aí. É verdade, só apontar. Ah, ai, quem quiser beber? Eu quero também, mas eu não vou beber. Eu não tô curiosa. Eu até beberia, mas se eu beber, eu vou passar mal aqui, então. Quem você pegaria? Não. Não era tudo isso não, sua doida. O que que era? Não era tudo isso não. Você levaria pro motel agora. Nossa! Meu Deus! O negócio é muito, cara. Vai, você agora. Meu Deus do céu, Ana. Meu Deus do céu. Eu sei o que é que é isso. Puxa. Eu fio para a vida aqui. É, né? É, porque... Três... Um ano de tanto. Quem vai? Fala pro que eu sou. Meem limita e salamirita. Não, eu paro. Não, eu paro de graça. Para de graça, velho. Eu sei quem você não levaria. Quem é que é o meu boleto? Nossa, ele já caiu a resposta, não. A gente falou de mim. Não sei outra boa mulher. Não é tudo isso não, só as duas. Acho que a Elia não. Acho que a Elia não. É ele que fala. É você. Ela quer saber o que é. Ah, tem você fazendo um trisal da roda. Ah. É por isso que tem aquela trisal. Não. Nem tinha outra pessoa. Tinha outra pessoa sim. Aqui na casa. Falou da roda. Vai. Calma, tô pensando. Não gosto de cachaça. Ela só falou. Mas segura que eu quero beber. Tem que falar. Tem que falar. Tem que falar. Agora. Viado. Nossa. 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 Você tem que botar vários pinos nesse vídeo. Ah, é verdade. Nossa. Nossa. Vai acabar o mundo velho. Vai? Ó, Viada. Tem que falar. Você sabe o que tem? Tem que ver com isso. A música é? A música. Eu vou na borboleta para ela ser mais velha. A miss. É. A música é mais velha. Ela não é. Ela não é. Ela não é. Ela não é. Não. Ele meteu o louco. Ela vai, né? Não é. Não é. Não é. Não é. O seu ponto de vista eu tenho no teu. Curiosíssimo. Bora. Ela não faz nem careta. Agora você tem que falar. A pessoa mais... Mais velha da Raul. Sério? Não. É. Ele vai falar o que é. Tá mais velha? É. Não tem sentido de velha. Porque eu acho que ele quis dizer tipo assim. Ah, é a mais distante de idade. Ele quis dizer assim. Ele falou que eu sou a mais velha. Ele quis dizer assim. Tá mais velha, tá mais gastada. A gente mais tá com os caírem em rodada. A rua que tá com 200 e não cai em rodada. É. Não tô mesmo. Vai, vai, vai. Vai. Beleza. Vai. Ixi, tio. Oi, Índia. Será que rolou também uma conexão surreal agora? Não. Igual rolou ontem com o Gabriel e o Guilherme. Rapaziada, olha a pergunta. Esse cara chegou nos outros e falou. Tá rolando uma conexão entre mim e eu. Uma sintonia. Não. É uma coisa amizade. Uma sintonia surreal. Não. Você não entende. Ele falou que aqui não rolou não. Não foi falar mesmo. Tá, vai então. Bora. Não, mas aqui. Eu chego pra ela e falo. Tá rolando uma conexão comigo. Que conexão, cara? Que conexão? Sintonia. Tá rolando uma sintonia. Tá rolando uma sintonia comigo. Tá, tá, tá. Vamos falar. Tá bom. Sou viado. Assume isso. Amigo, não tem problema. Você pode se assumir. Tem até pessoas que são. Eu também sou. Aí ele vai no Gabriel. Tá, foi. 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 Deixa eu ver. Ele já tá bebendo. Ele já tá bebendo. É isso, você é coláxia. Nossa, mano. Eu nem... Você não era vinagre, né? Ah, mal ruim vinagre. É. Por que assim, ele já tá bebendo? Ele já tá bebendo. Ele já tá bebendo. Bora. O que que é? É, tá bebendo maluco. A Rai? A Rai? A Rai? A Rai? É, Rai, você vai beber não? Ninguém vai beber. Eu vou beber. Eu vou beber. Não, mas eu vou beber. Tá doido. Tem que ter eu. Vai beber a tua. Por que? Vai beber a tua. Se você falar alguma coisa ruim, você vai levar. Vai beber a tua. Nossa, é muito ruim isso. Calma aí. Ai, que ruim. Ai, que ruim. Ela nem tomou. O que que era? O que que era? Ele perguntou aqui. Ele tem que daria um beijar. Vai ter que 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 beijar. Então beija aí vocês dois agora. Vai ter que beijar pra eles beijarem. Eu acho que tem que beijar aí. Os quatro. Os quatro é par. Bora. Beija, 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 beija. Beija, beija, beija. Então vai, levanta. É, tem que ser bem aqui, ó. Os quatro bem aqui. Já faz a capa. Já faz a capa a nossa reação. Vai. Depois já vai trocar? Faça uma reação aí, ó. Não, não, velho. Meu Deus. Vai. Vai. Não, calma. Não, e depois a culpa vem tudo pra mim. Não, pra sair a capa certinho. Vai. A capa vai. Pode, vai. 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 Foi, foi. Aí. Pode voltar já. Segunda vez que você já tá na boca aqui. Agora vambora. Vai. Me sombra. Deixa eu mudar o lado aqui. Sim. Não, não. Não. E é rosa de ouro. Menor já tá na minha lista, já. É sie. É você Você tem que falar pra ela Eu sei, tô pensando, calma Sem tempo, irmão Sem dúvida, meu parceiro Não, então, pode soltar É só apontar, né? Aponta Nelly Eu meti Pode pegar o carrinho Ela vai beber Caralho, a Maria tá querendo descobrir tudo E ele sai bêbado Mostra aqui, amiga É aqui Entra como bebe Gente, eu nem sou de bebê, eu sou de Eu quero saber logo Vai Nada de quartinho Nada de quartinho, não Não estou preocupado com o quartinho dele Gente, se o Nenê e a Rai sumir hoje A gente já sabe qual que é o meu Vai ter vídeo pro Youtube Vai Vai Olha o Nenê e a gente discutindo Porque a gente não quer deixar o Nenê usar o quarto dele Pra parar Meu irmão Quando você fala o bagulho assim Quando eu voltar nas férias o bagulho vai ficar pra você Porque antes de você montar o seu quartinho Você vai cuidar no meio da semana Só que no final de semana vai continuar sendo o meu Sim, só que aí antes do quartinho que você cresceu Tipo, a mãe já tinha falado pra mim ficar lá E o dono falava pra mim ficar lá Aqui na casa antes do viagem chegar só tinha eu de morador praticamente O menor nem tava aqui Aí ela falou que era pra mim ficar lá Aí você chegou e montou o quartinho junto Tanto que você fez eu desmontar o bagulho Não, você comprou o bagulho Pá, mas calma gente, é muito Ela tá pensando muito calma Nem eu sei o que eu vou falar É a bonita pra quem? Pra foquinha Gente, o vídeo faz a pergunta pra ela aí Eu não tenho uma pergunta Não, eu tenho uma pergunta Tá, então faz Cara, tudo que tem de pergunta Todo mundo já perguntou Tá perguntando pra ela no ouvido dela aí Não pode ser a mesma pergunta semelhante? Pode Se a senhora vai fazer, ela vai perguntar e ela vai dar a resposta Você quer que eu faça uma pergunta boa no seu ouvido? Ah não, Gabriela Pica aí, Gabriel É que eu tô semelhante pra outra Por isso que eu não gosto, Gabriela Boa É isso sim, eu boto a bebê já Tô curindo o segundo aqui Eu sabia que a senhora ia cair pra mim É bom momento Vai Bebêêêêêêêêêêêêêêêê Não, não, não Deixa ela reforça Vai Cabelo da Mora que foi embora Ficou aí Aqui, pega o outro que não foi usado Não, ô, não sei dar nenhum detalhe Só aponta, é o que tá aqui Só aponta Eita Índia, você me deu uma olhada agora Fiquei nervosa Eita É a sinceridade, é eu Calma aí, calma aí É a sinceridade, não é porque não tem ninguém É eu vejo É quem eu mandaria embora agora Mas foi pelo fato de Já tem bastante discórdia Em questão de limpeza Só por causa de falta de trânsito Ah, é porque a Duda, ela disse que ela é a mais chata Que ela é de saber limpeza Aqui Eu sabia que era isso quando ela falou, Gabriel É Só que eu não acredito que você vai ganhar Mas que não dá nada Aham Vai me perguntar Aham Meu medo Aham Aí, ela coisa assim vai reagir Aham Aham Eu não sou mais flex Eu também não sou, mas tu tem um barogador Barogador? Eita, eita, eita O que é barogador? Alguém sabe? Ah, é tipo... Só ela sabe Aham Daqui Aham Daqui É o Whisper É É É Amor Quem que você gosta que tá tum 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 É o meu É só no teu dedo Cadê o Gini? Tá no copo Quem? Você já apontou? Não pode ganhar Para o menor Já pode ganhar eu Ó o argo Alguém vai vender? Eu vou vender Eu tô curiosa Ah Você já apontou? Ela apontou pra quem? O Gabriel Nossa Ainda bem que eu não bebi Ainda bem que eu não bebi Ainda bem que eu não bebi Bebê é a toa Ninguém gosta do Gabriel Não é que eu não gosto É porque... É porque essa menina é maluca Ela me fala que ela é maluca Ela não acredita mais Ela é maluca É porque ela é maluca Ela é maluca Ela é maluca Não faz sentido Só por isso Ele não gosta de você? Não Ele não gosta de ninguém Ele não gosta de ninguém Ele gosta só de ninguém É se ele não consegue nem mais Se ele se acha Ela tá brava comigo Porque ela falou que eu não curti o vídeo Não repostei E não peguei a collab com o vídeo que ela postou que tava comigo Se ele não tem dói É, o Zé Petrino, você me conhece com esse tempo? Não é de papo de seguir não, viu? Não, calma aí Você me conhece já tem mais tempo que ela Você já postou alguma collab comigo? Alguma coisa do tipo? É, pra mim Eu já Oxi, que loucura Vai Vai Vou apertar a casa com um bom tempo Vai Vai Você não me segue? Hora de me seguir Mas não é desafio Ela não me segue É Ela não Não, ela só parou Eu tava seguindo ela ainda Ou você quer que eu pergunte assim, ó? Agora exige também Eu queria perguntar essa, na verdade Eu já estou aqui já pra montar já Boa pergunta! Eu sabia que era essa resposta Eu não sabia Qual é? Quem aqui da roda além do Enzo você pegaria? Eita Mano Eita Deu match? Deu match? Não, ele não falou de mim? Não, mas ele te pegaria Ele te pegaria Ele te pegaria ela Ai, eu fiquei sabendo que tava... Será um pegarela? Fiquei sabendo que tava trocando mensagem Mensagem misteriosa Mensagem misteriosa Agora tu vai fazer o Gabriel Quando eu voltar Quem vai voltar vai ser o meu nome Eu vou te apresentar o grandão Era um beijo misterioso Rapaziada Então Não tem o que eu falar não, mano Mas... Tá lindo o menor Vai, eu vou fazer agora o meu, tá? Vai Imaginou o Raul, dá ação de novo? Ele já... Ela já fez pra todos? Pergunta Já acabou, já? Vai Quer voltar assim? Quer voltar assim? Vai fazer mais? Não, não Não, não Já que ele está conversando, então trocando mensagem Falou que pegaria o menor pra pegar o selinho, né? É, agora sim Um selinho, um selinho Um selinho, não Um selinho porque foi o selinho no Gabriel também Eles deram o selinho Vai, levanta os dois aí, selinho Não, mas os dois tem que levantar Vai Ele já está pronto, ó Sai fora, que porra, gente Vai dar um selinho Não, vai dar um selinho no menor e depois que ele sai fora Mas eu tenho você primeiro, que é capaz de ser? Não, ele também Vai, 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 vai Tô brincando Ele olhou de ladinho assim Vem, você apaixonou Tá apaixonado? Vem, vai Vem, vai Sabe que eu tô com a cara fria com ele Vai Ah, se for assim, então pode ser você É isso, rapaziada Se inscreve no canal, certo? Compartilha o vídeo Pro vô, 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 tia, vô, tia Pro grupo de família Pro papagaio Pro cachorro Todo mundo, certo? E vai embora Aperta o sininho Pra você não perder nenhum vídeo E esse é mais um vídeo da OZ 019